Eu tenho uma mensagem de Deus para você que é um justo, um praticante da palavra de Deus. E talvez você está perdendo a bênção. Fique mais atento para você não deixar escapar nada que Deus lhe dá. Saia da beirada do caminho, vem para o centro que é ali que a coisa acontece. Está escrito assim, é Salmo 97, 11. A luz semeia-se para o justo, quem é justo espere que a luz vai ser semeada para ele, revelação completa. E alegria para os retos de coração. Quem é reto de coração nunca vai ser dominado pela tristeza, nunca vai ser dominado pelas forças do mal. Ao contrário, os retos de coração serão muitíssimo abençoados, em nome de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só você crer que a bênção é para você. E Deus está lhe falando isso agora. Meu mãozinho, então a partir de agora, toda vez que for na igreja, eu vou ler a Bíblia, opa, a luz é para mim. E Deus vai dar a luz para você. Você vai crescer na graça. Veja uma pessoa que cresceu na graça e foi abençoada. Mais de 20 anos, pastor, que o médium disse que o guru não tinha gatilagem no joelho. E tinha dia que eu não... Como é que você andava? Eu andava me arrastando, sentada. Então, imita como é que era. Eu andava assim com o meu joelho, porque eu não podia dobrar. E agora? Agora não tem nada. Então anda normal agora? Agora não tem nada. Vai lá para o pôr do sol e corre depois. Agora vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Eu paraliso toda a ação maligna nessa vida. Expulso e digo fora, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí